Essa aqui é a Toque de Arte, que vai dar um toque especial na sua casa mesmo. Tem tanto papel de parede bonito nessa loja. Dá uma olhada aqui, pra todos os ambientes da casa você vai encontrar o papel de parede que tá procurando. Eles facilitam muito o pagamento também, em 3, 4 vezes. Vem aqui, conversa, faz orçamento sem compromisso nenhum. Quer colocar uma persiana no escritório, na sua casa mesmo? A moldura também eles têm aí. Mandam um orçamentista sem compromisso até onde você está também. Olha, persianas, a de madeirinha, eles têm cores lindíssimas e modelos também pra escolher à vontade aqui. O telefone da Toque de Arte é 5678-5592. Toque de Arte.